Fala, João Kleber! Diga aí, Juan! Tem umas que eu arrisco, hein? E tem umas que eu não arrisco nada, rapaz. Você é doido, hein? Confere, aperta o play. Segura aí o tirinete. Então, mas aí você fala do quê, por exemplo? Por exemplo, essa é boa. Essa é boa, hein? Essa é boa demais. Essa é boa mesmo. Essa é ruim, hein? Essa é ruim. Esse cara é de trouxa, é isso? Tem como é? Presta atenção no que vocês falam. Faz favor. Vocês estão falando isso comigo. Não posso falar com vocês? Não, não quero. Calma, você sabe do que é? Copa do Mundo Feminina. Essa é boa, essa é boa. Vamos rir. Codinha, o que foi? Codinha, você não tá acompanhando a Copa do Mundo Feminina? Deixa eu te falar, tá? Tá umas ruim, né, meu? Esses dois malucos estão aparecendo. Muito ruim, mano. Essa é boa, viu? Essa é boa, hein? Essa é boa demais. É, não é? Boa demais. Joga. Agora, isso aí é ruim. Isso aí é ruim, hein? É ruim. Pense numa bagaceira ruim. Você tá falando de mim que eu sou ruim? Não. Você sabe do que a gente tá falando? Não, a gente tá falando sabe do que? A Copa do Mundo Feminina. Feminina aqui, ó. Essa é boa. Essa é ruim. Você é melhor você me respeitar, porque eu tava passando aqui, certo? Você falando que eu sou uma pessoa ruim? Não, querida. Certo? A gente falou das jogadoras aqui, ó. Conhece não? Não, não conheço não. Aqui, ó. É isso. É a Copa do Mundo. Mas é ruim, hein? Essa é ruim, hein? Olha, Doudinha. É a Copa do Mundo. Essa é ruim. Essa é ruim. Essa é ruim. Tô falando que essa é ruim, a menina da figurinha. Aqui, Doudinha. Essa é ruim. Essa é ruim. Essa é ruim, mas essa aqui é boa, hein? Essa é boa. Essa aí é boa demais. Ela é boa, é? Ela é boa, é? Bem bolada, bem bolada. Jogadora, querida. É jogadora, Doudinha? Os caras precisam, né?